Exclusivo. Em uma comunidade cigana no interior da Bahia, Yara Flor, de 14 anos, é morta com um tiro. O principal suspeito é o marido da jovem, da mesma idade. Um caso explosivo que envolve traição, ameaças e uma verdadeira guerra entre as duas famílias. Acidente ou crime premeditado. Em busca de respostas, Roberto Cabrini confronta os principais envolvidos em uma investigação com revelações exclusivas de um caso que comoveu o país. Essa é a grande reportagem de hoje. Inversigando a morte da jovem cigana. Em uma comunidade cigana de uma pequena cidade no sul da Bahia, há uma guerra mortal. Uma guerra entre duas famílias que antes juravam lealdade. Você mantinha uma boa relação com o Iago? Demais. Você o admirava? Admirava, eu tenho foto beijando no rosto dele, ele me beijando. Quem é seu primo Murim para o senhor? Hoje para mim é um bandido, um assassino. Tudo começa com um tiro misterioso. Um tiro que matou uma jovem de apenas 14 anos, de uma dessas famílias. Quem atirou em Yara? Mas por que a sua filha seria vítima? O suspeito principal é justamente seu marido, também adolescente de 14 anos, da outra família, agora rival, que teria agido amando de seu pai. Se você ordenasse para o seu filho matar a Yara, ele humilha seria? Essa covaria que ele fez com a minha filha, que está me matando por dentro, morrendo com saudade da minha filha. Trata-se de um momento de alta tensão, jamais visto por aqui. Na cultura cigana, esse tipo de situação é resolvida a bala? Um casamento de conto de fadas. E quem foi a ideia do casamento? Foi a Iara, que é meu primo, e minha. Uma trama complexa que envolve amor. E a Yara queria se casar com o seu filho? Queria, eles dois eram apaixonados um por o outro. Apaixonados assim, gostavam, entendeu? Gostavam um dos outros demais. O senhor não é agonçoso de me ter cometido erros nesse episódio? E a gente ter casado minha filha com eles. Ciúmes. Ameaças. Eu não vou ficar sozinha, não. Eu vou matar muita gente. Cada Yara vai morrer muita gente. O senhor ainda quer matá-lo? Ele disse que falou aquilo num momento de cabeça quente. Não, doutor, ele é perigoso. Ele é perigoso. E você é perigoso? Possível vingança. Vingança para matar, senhor. Você parece aqui com uma imagem onde sugere você se vangloriando por cortar uma arma. Por quê? Eu podia fazer um vídeo, mas não que eu ia publicar em caso nenhum. É nóis. Honestamente, de quem era essa arma? Traição. O que é que você faria se soubesse que a sua mulher está te traindo? O senhor está convencido que se trata de uma vingança. E morte. Júnior Amorim. Pode falar, doutor. Sinceramente. E o senhor, doutor? Quem matou o Yara? A imagem te mostra chegando depois da Yara levar o tiro no pescoço. Por que você não a socorreu? A vítima, Yara Flor Santos Alves, de 14 anos. Por que depois do assassinato do Yara você não procurou imediatamente a polícia? É verdade que o senhor chegou dando tiros e o tio que separou? Da festa ao luto em 45 dias. O que está por trás da morte precoce de Yara? Até quanto o seu filho, o marido da Yara, pode ter assassinado a esposa? Duas famílias. Se você estivesse nesse momento diante do homem que te acusa, o iago, o pai da Yara, você diria o quê para ele? E diferentes versões que intrigam a polícia. O senhor representa uma ameaça à vida do seu primo Morim? Qual a verdade? É esse caso explosivo que passamos a investigar. Em busca de respostas, percorremos dois estados vizinhos, da Bahia ao Espírito Santo. Atrás das pistas deixadas, chegamos à região do país onde a família de ciganos busca refúgio e também proteção jurídica. No escritório do advogado que defende pai e filho, um encontro revelador. Aí está o cigano, conhecido como Júnior Amorim, ou simplesmente Amorim. 36 anos, líder de uma das famílias. Pai do menor apreendido e acusado pela outra família de ser o mandante do crime. Durante a entrevista, Amorim e a esposa Janaíra citam diversas vezes os nomes dos filhos. No entanto, optamos por não revelar a identidade deles nesta reportagem por serem menores de idade. Nesses trechos, vamos usar um efeito sonoro para preservar os nomes. O que significa a cultura cigana para você? Nós crescemos, se criamos tudo ali em Guaratinga, entendeu como é que é? Enquanto não teve esse fato, essa fatalidade, nós vivíamos tudo feliz, tudo unido. Agora eu vou ter que ficar longe da minha família. Eu vou ter que ficar acorrido, acorrido não é da justiça, é deles mandar me matar um filho meu qualquer hora. Sou um pai amoroso, sou um avô amoroso. E sem contar que Iara para mim é uma filha, estou sofrendo por a minha nora. A pequena estrada nos leva ao extremo sul da Bahia. Aqui em Guaratinga vivem pelo menos 60 ciganos, um número grande considerando-se o tamanho da cidade. A maioria vive aqui, nesta mesma rua. E também aqui, nós vamos encontrar a casa do Sr. Iago Alves da Silva, o pai de Iara, a jovem que foi morta. Boa tarde, Sr. Iago. Meus sentimentos. Obrigado. 20 de maio. A jovem Iara se prepara para um dia muito importante. Em poucas horas, ela estará casada. Seu futuro marido é também um adolescente de apenas 14 anos. Por que esse casamento foi realizado? Qual foi o seu papel? Nós fizemos o noivado. Depois do noivado, com um ano, no mês de maio, foi feito o casamento. O casamento lindo. Eu ajudei a fazer o casamento. Eu e Iara fizemos o casamento. Coloquemos seis ou sete bandas de cantor. Esse dia para mim aí foi o melhor dia da minha vida. Eu consegui colocar... Ele me ofereceu porque ele gostava de mim demais. Eu também gostava muito dele. Quem é que teve a ideia desse casamento? O senhor ou o seu primo? Não, ele me pediu ela noivado. Entendeu? E por que o senhor aceitou? Até porque ele era muito bom para a mulher dele. Porque quando o pai casa uma filha, espera o quê? Que ela viva bem. Espera a vontade. E o que eu recebi foi o corpo da minha filha com um tiro no pescoço, um mó. Os dois se unem com a aprovação das famílias. Grande parte da cidade de Guaratinga testemunha a cerimônia e participa da festa. Seis de julho. Por volta do meio-dia, imagens de câmeras de segurança mostram uma criança pedindo ajuda. O menino é irmão do marido de Iara. Amorim, um outro homem e uma mulher correm e entram na casa. Iara está baleada. O disparo atinge o pescoço. Estamos chegando ao local dos acontecimentos. O endereço fica aqui nesta rua, onde vivem muitos ciganos da região. Esse é o local. Essa casa. Vamos entrar. A propriedade foi cedida por Junior Alves, o Amorim, para que seu filho de 14 anos vivesse com Iara, também de 14 anos. Era uma quinta-feira, 6 de julho, meio-dia. Iara foi encontrada com um tiro no pescoço aqui neste quarto. Esse é o local onde a vida dessa comunidade cigana mudou para sempre. Quem foi o responsável pela morte de sua filha, Iara? O responsável? Quem matou minha filha foi o esposo dela, a mão do pai dele, o Sr. Junior Silva Alves, que é o Amorim. O senhor não tem qualquer dúvida disso? Não, eu tenho certeza, como Deus está no céu, que foi ele que fez tudo isso, cabrinho. Junior Amorim. Pode falar, doutor. O senhor foi cedido, sem querer também, que ele estava brincando, caralho. O seu filho de 9 anos? De 9 anos. Ele, no que acertou o disparo lá de brincando, ele estava falando, oh, meu pai, socorro, socorro, atirei na Iara sem querer, atirei na Iara sem querer, a arma caiu no chão. Mas por que essa arma estaria na mão de uma criança de apenas 9 anos? É porque a pessoa pegou e guardou essa arma dentro de uma gaveta, doutor. E Iara, ela tinha muito costume de mexer com as armas do pai, o pai disse que, olha, mexer com arma, entendeu como é que é? Aí ela pegou essa arma brincando. Segundo o seu filho de 9 anos, conta então, quem tirou a arma da gaveta? Foi Iara. Iara. E depois? E depois de ter feito a manobra, colocou assim, não posso contar para o senhor, aí fala assim, perdeu o vagabundo. E a ***? Fazeria o que no momento que ele fosse assaltado? Pegou a arma, deu ***. Fazia assim, no que mirou, sem querer o dedo foi e disparou em Iara. Mas foi no mínimo uma irresponsabilidade, né? Deixar uma arma ali. É, doutor, num caso foi porque não podia ter arma dentro da casa. Você sabia dessa arma? Da arma dela? Sabia, doutor, não vou mentir, sabia. Não era sua essa arma? Não, não era a minha não, era a dela. O Amorim alega que a arma não era nem dele e nem do filho, mas sim da Janaíra. Como que essa arma era da Janaíra e estava na gaveta do ***? Porque assim ele alegou que estava na gaveta. A casa dela é fora da casa da minha filha. O que que essa arma estava caçando dentro da gaveta de minha filha? Ela é levada ao hospital nesse carro vermelho. Mas não resiste. Na sequência, o marido de Iara, o pai, a mãe e os irmãos dele entram nesse carro branco. Eles saem em alta velocidade e não são mais vistos na cidade. A sua nora leva um tiro. Um tiro no pescoço. Você é a primeira pessoa a chegar. E aí, meu tio. Você e o seu tio. Esse é Ademir Silva Filho, conhecido como Osório, tio da Iara. Ele é considerado testemunha-chave nesse caso. O senhor chegou à casa quando a Iara recebeu o tiro. Quanto tempo depois? À base de um minuto, eu cheguei lá no local. Eu, aproximado do quarto, topei a Iara deitada no chão e o esposo dela com a arma na mão, tentando arrancar o carregador da arma. Alguém falou alguma coisa sobre quem tinha feito o disparo? Eu não posso lhe falar, porque eu não vi o nome de ninguém. De quem seria a obrigação de socorrer a Iara? Eu. E você não socorreu. Mas eu peguei ela. Quem socorreu foi quem chegou depois. Mas o problema é que eu não deixei ela invulnerária. Eu peguei ela no colo. O mais uma vez que ele queria matar meu filho, eu falei, ó, meu sobrinho, peguei ela aqui, leva pro hospital. Porque os homens já querem me matar. Eu fiquei com medo de ficar na hora. Mas naquele momento, a vida da Iara não era o mais importante? Era importante demais da conta. Mas só que ele não me deu chance de falar assim, leva pro hospital. No ano que eu tava levando, ele já tava com a revolva atirando na minha família, atirando no meu estílio, querendo me matar a puta. É verdade que o senhor chegou dando tiros e o tio que separou? Nada, isso é mentira, cabrinho. As câmaras não pegou isso, não tem testemunha, né? O próprio primo dele que foi dar depoimento, o sobrinho dele que foi dar depoimento. Por que ele não citou isso lá antes? Quem vai dar tiro e não vai acertar? Chegar dando tiro. Você acha que existe isso? E nem falou que deu três tiros no menino. Vê se explicar, deu três tiros. Então a pessoa cega, atirou pra baixo ou pus pra cima. Mas a reação normal não seria você primeiro explicar pra ele o que aconteceu e não fugir? Na hora que o meu filho foi explicar pra ele, já recebeu o foito. O GPS do seu carro mostra que você evitou, por exemplo, a BR-101. Por quê? Eu não saí por a BR-101 por carro. Que seria o caminho mais indicado. É indicado, é porque na hora que eu pegar essa ficha pra ir pro Guaratinga, ele ia me enrabar e me matar como ele foi dentro do carro. O marido de Ara se torna o principal suspeito e passa a ser procurado pela polícia. Depois de rodar por mais de nove horas e percorrer 535 quilômetros, Junior Amorim e mais oito membros de sua família, incluindo o filho, que era casado com Yara Flor, chegaram aqui. Estamos em Vitória, capital do Espírito Santo. Essa semana, um adolescente é apreendido nesta mesma área. Ele estava escondido com a família na cidade de Vila Velha. Junior Amorim, você não está mentindo pra proteger o seu filho? De jeito nenhum, cara. Se eu tiver até o detector de verdade, você pode ligar de mim aqui, que eu tô falando a pura verdade pra vocês. Meu coração tá lindo. O senhor conhece bem o Amorim? Conheço. Ele seria capaz de ordenar que o filho dele assassinasse a sua filha? 100%, 100%. Olha o que ele fez, matar uma criança. Então não é surpresa pra mim esperar qualquer coisa dele. A família de Yara tem explicações bem diferentes e graves acusações. Para eles, a jovem foi morta por vingança. O que o senhor tem certeza de que Amorim premeditou isso? Vai se vingar de meu irmão e da nossa família. E ele criar nome no meio da comunidade cigana. A sogra de Yara, Janaíra, casada com Amorim, manterei um relacionamento extraconjugal com o tio da adolescente morta, Ricardo Alves da Silva. Por que vocês romperam? Eu não cheguei a romper com Janaíra. Eu sempre tentava. Falava, ô Janaíra, eu não quero mais nada com você. Porque minha sobrinha vai casar com seu filho e eu quero que a minha sobrinha viva bem com seu filho. Aí, quando eu tentava me afastar dela, ela ficava com chantagem comigo. Qual é a grande verdade de tudo isso? A grande verdade... A grande verdade de tudo isso é que Amorim matou minha sobrinha, mandou matar minha sobrinha por causa desse relacionamento. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Mas aí entra uma questão fundamental. Quando ele ficou sabendo? Antes ou depois da morte de Yara? O tio de Yara chama-se Ricardo? Ricardo, é Ricardo. A sua mulher chama-se Janaíra? Janaíra, isso. É verdade que os dois tinham uma relação extraconjugal? É verdade. Segundo ele, falou que é verdade. Ele mandou um foto comprovando que ele estava ficando com ela. Eu perguntei, ela falou que era de três a quatro meses, quando isso começou. Aí depois começou a chantagem do lado dele, pra cá. Ela queria sair e não conseguia sair mais. Ela ameaçava toda hora de colocar a foto, de me contar. Você sabia disso? De jeito nenhum, minha senhora. Jamais. Não sabia mesmo? De jeito nenhum. Você pode olhar no meu olho aqui, que eu nunca sabia de nada disso. Você continuou com a Janaíra? Continuo com ela. Continuo com ela. Você é mãe dos meus filhos? Você a perdoou? Eu tive que perdoar, excelência, porque ela é mãe dos meus filhos. Tem dois gêmeos assim pequenos, depende dela. Entendeu? Eu tenho 22 anos que eu sou casado com ela. 22 anos, né? 22 dias. Entendeu como é que é? Ela confessou a você que mantinha essa relação? É, confessou. Com o tio? Com o tio. Diara? Diara. Tinha de três a quatro meses. Será agora que Janaíra admite a traição, a suposta vingança liderada pelo marido? Ela aceita responder minhas perguntas. É verdade que a senhora traiu o seu marido com o tio da Yara? A senhora confirma isso? Sim. Confirma. Essa traição já estava acontecendo há quanto tempo? Há 90 dias. Há 90 dias. E quando o seu marido descobriu da traição? No dia do fato do acontecimento. A senhora pediu perdão para o seu marido? Muito, todo momento. Estou pedindo perdão a ele. Eu sei que é uma coisa que eu fiz, que foi muito feia. Até que ponto o seu marido poderia ter mandado o filho dele, casado com a Yara, matá-la, assassiná-la em vingança dessa traição sua? Ou seja, se vingar em um membro da família, no caso a Yara. Não tinha ponto nenhum, Cabrini, porque ele não sabia de nada como é que ele ia mandar fazer um acontecimento se ele não sabia de nada. Ele não tinha sabedoria nem ele, nem o irmão dele, nem os meus filhos, sabia de nada. Como é que ia chegar a esse ponto de mandar matar uma criança se a criança não tinha nada a ver com isso? Se ele tivesse de fazer alguma coisa, ele ia fazer ele comigo, no caso, me mandar embora, separar de mim. Ele não ia mandar matar uma criança que estava com meu filho, meu filho ficava bem casado, meu filho amando ela, ela amando ele. Duas crianças se conhecendo, eles dois. Quando esse caso começou? Esse caso, há uns seis anos atrás, eu tive um caso com ela. Quando a Mourinha afirma, a pessoa ficou sabendo quando a Yara morreu? Ele está mentindo. De quem era a arma? Uma pistola, calibre 380, que matou a jovem. Nada vai deixar de ser questionado. Você não resolveria isso, a bala? Não, não, doutor. Eu não tenho destino de... O que eu tenho que eu tenho mais ou menos da ver é botar a minha família em conflito, em briga, em confusão. Você gosta de armas? Não, doutor, não gosto, não. Você não gosta de armas? Não, senhor. O que você está fazendo aqui? Isso aqui, doutor, é essa arma aqui, Yara Kaki. Kaki, Yara é... Eu tenho vídeo. Eu sei, eu sei o vídeo. Aí nós estávamos aqui, bebendo. Aí no dia que chegou as armas dele, aí ele falou que chegou a minha arma, que é... Você sabe que Kaki tem... Aí ele falou, faz um... Aí eu peguei o vídeo, brincando, eu e ele. Aqui foi para um grupo de WhatsApp, esse foto, está vendo? De quem é essa arma? É de Yagi. Deu próprio Yagi. A quem pertencia essa arma, senhor sabe? O Amorinho, a gente tem vídeo dele com ela, a pistola está com ele no vídeo. Então, não precisa provar o melhor do que isso, né? Sinceramente, não foi essa arma usada no assassinato de Yara? Não, não foi não. Essa arma aqui é Kaki. Você sabe que existe essa suspeita? Existe, existe, mas não tem chance que essa arma aqui é de Yagi. Isso aqui foi um vídeo que nós fizemos o vídeo, mandando para um grupo de WhatsApp de primo que nós tinha. É nóis! Assassinato ou disparo acidental? Depois da morte de Yara, o pai e o tio da jovem enviam mensagens em tom de ameaça à família de Amorim. A minha filha não vai ficar em porco, sozinha não. Eu vou matar muita gente. A vida de vocês acabou. Hoje tu pode agradecer a Deus que ele não morreu. A hora dele vai chegar. Você não vai ver fugir da vida toda. Depois dos acontecimentos, você falou com o pai da Yara? Eu não tive chance de ir lá pra cá, só foi ameaça, ameaça de morte. A gente só conversava comigo se eu entregasse o meu filho, pra ele matar e arrancar o pescoço e me entregasse só o corpo. O Amorim relata o que o senhor teria falado, olha, em troca da morte da minha filha, eu quero a morte de um dos seus filhos. Eu fico com a cabeça e você com o corpo. Mentira, mentira. Isso ocorreu? Mentira, se ele provar isso, como ele vai provar isso? Mentira dele. Não tenho como, nem contato com ele eu tive. É ele que me ofereceram a família dele aqui, se podia matar a filha dele. Eu falei que nem Deus pai, quem mata é ele. Esse que é bandido, eu não sou bandido não. Para o pai de Yara, não há dúvidas. Júnior, ou simplesmente Amorim, premeditou a morte da adolescente, com a ajuda do filho, para se vingar. A perícia poderá revelar o ângulo em que o tiro a queima-roupa foi disparado, o que pode ser decisivo para esclarecer se o tiro foi dado pelo marido de 14 anos, ou então, se trata de um disparo acidental de seu irmão, de apenas 9 anos. O senhor pode explicar de que forma essa prova técnica vai elucidar o caso? Na minha visão, ela vai mostrar a trajetória da bala. E mostrando a trajetória da bala, dirá se ela foi feita de cima para baixo ou de baixo para cima. De cima para baixo, o filho mais velho, de 14 anos. De baixo para cima, o filho menor, de 9 anos. A outra família acredita que a perícia vai demonstrar que o tiro foi disparado pelo menor de 9 anos, e não pelo marido da vítima, o de 14. Como é que a senhora vê isso? Eu não acredito na perícia. Eu não acredito que a perícia vai ser suficiente para isso. Por quê? O local do crime não foi preservado. Houve movimentação no dia do fato, entre o disparo que vitimou Yara e até a chegada da polícia, dos peritos. Houve uma grande movimentação de pessoas ali. Na sua visão, qual foi o papel do menor de 14 anos, que é acusado de ter dado o tiro, e de seu pai? O pai, mandante. O filho, executor. Como é que o senhor vê o passo a passo dos acontecimentos? Como é que o senhor descreve? Nós pediremos que seja revogada a medida de internação, ou, quando nada, que ele fique no Espírito Santo. E por que ficar no Espírito Santo? Diante das graves ameaças que pairam sobre o jovem adolescente. Você não temo a investigação? Não temo, não, doutor. Não temo a investigação. A minha consciência está tranquila, está limpa. A perícia vai ser importante. Vai ser importante. O que eu quero mais é a perícia, para me provar para Deus, para a população, para a justiça, para a IAE. Em seus trajes e costumes ciganos, toda a família se reúne para protestar contra a morte de Yara. O líder é o avô, né, Sérgio? Sou a Zóquio. O que o senhor gostaria de dizer nesse momento? Eu gostaria de pedir justiça por minha neta. Não será feita por nossa mão, mas será feita pela justiça de Deus e da terra. O que se sabe é que a comunidade cigana de Guaratinga jamais vai ser a mesma. E você já sabe, o Câmera Record com Roberto Cabrini é logo depois do nosso Domingo Espetacular. O Senhor é o teu, meu Deus identCantado. E o que o Senhor é o teu? O Senhor é o teu, meu Deus. O Senhor é o teu, o Senhor é o teu. O Senhor é o teu, meu Deus teatro andalem.